Conheça a caiteira Tingle da Nike, uma caiteira ideal para substituir qualquer bolsa na hora de uma produção mais prática com um toque de sofisticação. A caiteira Tingle da Nike é composta com 100% de poliéster e couro sintético, além de possuir fechamento em zíper, porta cartões, fotos e notas e acabamento resistente. Tenha um look mais espojado com a caiteira Tingle da Nike. Compre a sua aqui em saúdejá.com.br. Tingle da Nike